Como é que a onça fazia? É, faz a minha cabeça Como é que é? Não, essa é minha cabeça Não, a onça Não, a onça Então imita a onça Vai, imita a onça, como é que a onça faz? Não Mas a onça não tem mão A dona Adelaide sabe como é que a onça faz Como é que a onça faz, dona Adelaide? Ai meu Deus Olha o pássaro gigante É o pássaro gigante É o pássaro gigante É o pássaro que eu falei Como é que é? Como é que a onça faz, Elô? Você tá do aran gigante Me chama aran gigante Aran gigante Aran gigante, que tamanho que é isso? O tamanho Esse tamanho é só o olho dela É só o olho O bicho é só o olho então O que é isso, rapaz? Parece uma bola de futebol O olho da bicho então Vai matar ele de rir Tá muito quente ali, Deus me livre É verdade Muito bom, não é? É uma beleza A gente ficar sério aqui, seu seu Pátio Daqui a pouco o minhocão... Mas eu não consigo esquecer Ele matou muito índio guerreiro Índio pra pau açu Churufu Que fruto quanto é índio Que tinha índio Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mas eles vão voltar pro pássaro Tá escorrendo ali, ó Aonde, moleque? Mas o pássaro falou como é o nome dele mesmo? O quê? O pássaro Aham Pássaro Ele... Ele, ó Se bater asa aí Vem o vento e vem aqui É isso que ele já ajuda, né? Ele ajuda